Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Joga na cópia, todo meu cash Casa pra mama, com essa gente investe Esse ano eu fico rico, olha a quintaça eu não vi Mas hoje é dia de show, mando umas bitch pro meu camarim Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Dessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo certo ou fazendo errado, eles vão falar mal Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, te pede macia e cheirosa Linda e sexo daquele jeito que todo homem quer Já faz o tempo que a gente se olha e rola o desejo Eu fico chegado toda vez que eu te vejo E você fala que a gente vai ficar no pé Mas hoje vai ser diferente Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Eu sei que eu tô quer Mas você se preva de eu te fazer mulher Fica tranquila Se eu tá com o cara que é a resposta, menino Vai, vai, e desce, desce Vai, vai, e desce, desce Vai, e sai é pra sentar pro pai Vai, vai, e desce, desce Vai, vai, e desce, desce Vai, e sai é pra sentar pro pai Então senta, senta, senta Antes nem me dava moral Agora, quer pagar de cura O R.V., trajadinho Ela merece a cachorra O Zafá, trajadinho Ela merece a cachorra Agora, quer dar no pomar Só por menor vida louca Agora, quer senta pros cria Só pros cria vida louca Cê tá na pica, cê tá novinha Cê tá na pica dos cria da boca Cê tá na pica, cê tá novinha Cê tá na pica dos cria da boca O R.V. te machuca De bicho, taca na sua cara Letinho de porra O R.V. te machuca De bicho, taca na sua cara Letinho de porra Tô vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro Tô mete a linguinha Chupa o ganchoso A sua novinha Vai, 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 vai E tô mete o ganchoso Na bucetinha Tô vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro Tô mete a linguinha Chupa o ganchoso A sua novinha Vai, 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 vai Deixa o ganchoso Na bucetinha Pro lado e pro outro Tô mete a linguinha Fica do R.V. Fica do R.V. Aê, aê, aê Fica do R.V. Fica do R.V. Aê, ha, ha 2L de Vila Dê, tá Letinho de avançado É o carro do futuro Fica do R.V. Aê, ha, ha Fica do R.V. Fica do R.V. Aê, ha, ha Fica do R.V. Se aquelas mina cachorra piranha sapeca Então pode trazer elas com o M&M Dá um trato, põe no pelo e goza nela, então cancela Almoçar de família, acerta que minha mãe tá na favela É só pegar mina perversa que o suar Destrador de cadela que o suar A destrador de cadela, a noix pega, botar na chica Depois soltar na banguela A noix pega, botar na chica Depois soltar na banguela Fica de 4 Fica de 4 Chama por, chama por cento por alto pra dia Tá do jeito que você pede Pirogada concentrada no gripe luta perigante Pirogada concentrada no gripe luta perigante Pirocada concentrada no Grêmio Carpiricante Pirocada concentrada no Grêmio Carpiricante Pede pra caralho, famosinho 5-7 Posta vídeo na internet, diz que me conhece Bora de novo até chegar desse papo torto Que é piru famoso pra poder contar pros outros então Pede irá lá, faz de todo pra sentar na piraca Pede irá lá, faz de todo pra ter uma boa conta Pede irá lá, faz de todo pra ter uma boa conta Pede irá lá, faz de todo pra ter uma boa conta Ele é prontas, precepada, com a doida legal de chá Tudo guardado na mente, não é coach do celular T-T-T-B-T do que não pode se postar T-T-T-B-T do que não pode se postar Com a sequência de botada, lembra que se elas gozar Vai, T-T-T-B-T do que não pode se postar Te vi, lembrei que tu era da minha sala Tu sumiu, ano passou e você tá mais gata O papinho fluiu, ela caiu na minha cantada Fiz lembrar do tempo que nós dois matava Era só tacada na boneca da danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atras da parada Fiz lembra do que não pode se postar Marido, Marido, Marido Negóção no chão Tá na pica do chato Marido, Marido Negóção no chão É putaria, criminalidade, hoje é muita caixão Puta ria criminalidade, hoje é mútu a quase chorrada Vai, vai, vai no poço safada Vai, vai, vai no poço safada Vai no poço safada Vai no poço safada Vai no poço safada Vai, vai no poço safada Vai no poço safada Vai no poço safada Se quiser falar com o DJ R.V. Broca no setor E se quiser falar com o zanga Broca no setor Vida tá faz fã ninguém Meu bem Vida tá faz pra ninguém Meu bem Aparentos de um vilão Cenas de um filme de ação Que você me proporcionou Roda tudo pra dor Aqui no setor Ela senta bem Ela senta bem Ela senta bem Igual a você não tem Ela senta bem Ela senta bem Ela senta bem Ela senta bem Igual a você não tem De corretinho boladão Palminhando a entrada O meu fuzinho camuflado E minha bt cromada Daqui a pouco acaba meu portão E eu vou mandar mensagem nas gramada Pra brosca pra fumar vários E me tacar xerecada Que isso Safada Tá capa Tacabacaba Taca A Curtida Taca A C Update Mali-bu, Mali-bu, topa-se a feta da puta Guia que desça, tua jota aí Quem tá na fica do chão Mali-bu, Mali-bu, topa-se a feta da puta Guia que desça, tua jota aí Mali-bu, Mali-bu, negoção no chão GRV da Serra, é o mais falado, mais comentado Conhece ele, né? Confunde o nome não, porra Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai descendo a nossa esquente no carro E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Tudo aí, tudo aí Não vou fazer essa porra virar um puteiro agora Não vou fazer essa porra virar um puteiro agora Só botar a dona R.I.B. tá aqui chamando pra tá só o telhinho machucar R.I.B. 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 Pra parar, aí que nó vai machucar Vê no pique, pegue nossa pega R.V. que tá lançando mais uma barba Esse é o piquezinho de fabela Eu tô na fase de escolho Só as moleque é que pega Sai da reta, sai da reta Sai da reta, pão careca Sai da reta, sai da reta Sai da reta, pão careca Eu tô com o cabelo que eu vou Aqui tá bala de série Sai da reta, sai da reta Sai da reta, pão careca R.V. que pom, eu sou piquezinho pra ela Mali-vô, maligô Mali-vô, maligô Mali-vô, maligô Mali-vô, maligô Aproveita cada segundo Quando eu noto eu for transar Porque eu me revoltei Mulher, deixa eu te contar Já sofri pra caralho de amor Então nem vale a pena tentar Big botão, tem coração E dá uma vez que ia pegar Pirã Pode aproveitar, pode, pode aproveitar Tá? Pode aproveitar, pode, pode aproveitar R.V. é todo seu Até fazer você gozar R.V. é todo seu Até fazer você gozar Tu já gozou na piroca Agora os cria vai passar Pote a 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 pote Balança o rabo, fica de pato Tu quer foder com a minha mente, antes fode meu corpo todo Fode, 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 eu quero ver foder de novo Tu quer foder com a minha mente, antes fode meu corpo todo Fode, 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 eu quero ver foder de novo Ocorro, ocorro, vai pra minha mente, antes foder de novo E é de me percifer E é de mi na verdade prevail Watão, 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 Watão Logo agora Pat-plat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat- pac-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat Patão, Watão, Watão Logo agora Fico de quatro no beco Fica de fato que lá vai pau Fico de quatro no beco 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 Fico de quatro no beco